Bom dia telespectadores, televisão ZMM no Rádio Nacional e a FM-101 no 1MHz. Amuto Corral, Padre Francisco do Santo Fátima Barreto, Capelão Hospital no Cadeia Sira Becora no Glenunien, e o programa Raburas Vida Espiritual, e o episódio 230. O tema é o dia de Alambanay, e o personagem bíblico, o profeta Isaías João Batista. E a tempo advento nelaran, e te prepara an ato simu na Iisus, nem moris. Há fom fal na Iisus nem moris né, e o que eu vou fazer com a Iisus, nem moris né. E o que eu vou fazer com a Iisus, que eu vou fazer com a Iisus, que eu vou fazer com a Iisus. O que é o que é o que é o que é o que é? oi 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 oi, oi 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 nove semanas, Haha krivi chala, confesa oi oi oi, Simo, Misa, Simo, Sacramento, Eucharistia, Jesus, Ia Naba, Ia Misa. A Ida Nema Catac, Hadia Dalam Panay. Ita namorizu lor, lorun. Precisu Hadia Boat Parag. Ita Nian, aan Rasy, ita an Atitudes, Hosea Ita An, Ba Mau Ane Siya, Yesir Bisu Fatin, Ka, ian Fatin Nibedeit, Nós dizemos a verdadeiridade esta terra. Enfim, Jesus Cristo está aqui. Nós dizemos a Jesus. E ele dizemos a palavra e não consta a palavra de Jesus. Nós temos uma boa parte da vida das pessoas. Nós temos que vivermos em seu lugar. Nós temos que vivermos agora. Nós temos que vivermos em suas palavras. E nós temos que vivermos em suas palavras. E o Senhor nos envia a fé na glória. Os Amor já tinham na sua vida, eles estavam em conta de que Jesus não lhe conhece. O que Jesus não lhe conhece, essa é a remindeça de que Jesus não lhe conhece. Mas o que você quer dizer é que o Senhor nos matou a vida. Ele nos matou a vida e nos matou. E nos matou a vida a vida. E nos matou a vida. Todos os mundos. Todos os mundos. Todos os mundos. Todos os mundos. E Jesus convida a ele. E o profeta Isaías... Antes de Jesus morreu, mais ou menos, em Atenas. A profeta Isaías, apela-te-ona, ba-ema, Israel, oan-sira, atu-had-i-a-dalam-pa-na-i, atu-simu-na-i, hodinu-ne, hases, hoses-sira, sirane-morish-at, sirane- ha-halok-at-sirane, hodin, na-e-bele-mai, hamutu-kosira, e la hamutu-kosira, fobenzam-ba-sira. E, João Batista, mai, ianá-i-ni-oin, hadia-dalam-banai, hodin convida, ema-zudeus-honsira, hoses-eruzalem, hoses-zudeias-toma, hoses-samariah, ba-i-ha-zordau-ne-bá, João Batista, ha-klakem-ba-sira-kata, ha-cribi-em-i-salaba, so-em-i-n-ha-halok-at, ha-halok-ne-beg-ving-gan-sian, Aqui na igreja, aqui na igreja, nos ondas com a sua opressão. João Batista conveniu a convida-se e fechou-se a Natal. A Isis dizia o tempo natal para a clarear hoje. Número 1, 11, 11, 12, 13, 13, 15. E aí, o Domingo, o Profeito, Isaías, convida a tua esperança. Há que só esperança, larga, metem. Também, marroma, mais do mundo, mais só em nosso povo. A Itamos, agora, está na situação, está no Timor, não é? Marroma, só está no Timor, está na situação atual. Marroma, está na situação qualmanha? Está na determinada a causaallowades de Jesus Cristo. Há Mandela não mor 85езде. Ele nos conhece os nossos jovens, e ele nos conhece os nossos jovens. Ele nos conhece o nosso coração. Nós nos conhecemos Jesus. Nós nos conhecemos santos e apóstolos, santos e missionários e padres. e isso significa que se tornou a uma cidade ou a gente não tem que fazer. Então, eles podem ser tão feliz por que eles não conseguem criar mais. Quando ele mora, ele mora com os homens. Mas se eu mora no hospital, como se mora. Ele mora em casa. Mas ele mora em casa. Ele mora em casa. Ele mora em casa. Tentamos pelo sexo deusmente mesmo os órgãos Quando estão aqui, eles estão abertos e ainda não abriam o hospital. Até quando há ouvidas para fixar a ajuda, eles fazem o hospital. Eles estão abertos e vão ter o hospital. Mas os seus amigos são muito bom com as pessoas, mas, antes da nossa vida, violations e das nossas vidas. Eles estão aqui! Isso também é um Quadrante. Os nossos clientes mandaram aqui, Nós temos de fazer Oliveira e as pessoas da equipe médica, e eles estão aqui, eles estão aqui. Eles estão aqui com muito. vários ação do Senhor, é que não quer dizer o Senhor, não quer dizer o Senhor, não quer dizer a Deus, não quer dizer o Senhor. Então, o Senhor se desvarea within the Bible, o Senhor se permite falar sobre isso como uma desacrificação. Agora o Senhor se diz que o Senhor é um santo é de casamento e a rar de vida, Eles dizem que querem ser o deserto, como revisão e penitência. Quando estivermos com uma vida tranquila, nós vamos com uma decisão, que muda a nossa vida. E o Senhor foi, nos sentimos de um prédio, com um santo e que nunca falta a igreja e o mundo. Nós passamos a cadeia, vindo que temos, E a causa da vida do Senhorino... Ele diz a Bíblia. Ele diz a Bíblia. Ele diz a que se Jesus gritava e ele dizia a morte. Ele dizia a Jesus queira, e dizia a uma vida de Deus. E o nome é Háuní Min Sá-Zing, é o telespectador XIRA, ZMM TV ou Rádio Nacional.